Amores são provisóis, eternos são ilusóis, e a prioridade é o meu bem Mãos atrás, tudo passa ligeiro, quer fazer então faça, eles vão falar mal do mesmo jeito Seguir, sempre viver sem segredo, porra em vidro sem segredo Sem problema pra ninguém, senhora pra trás, hoje eu vou curtir Ninguém nunca vai, tudo vai ficar bem, vai crescer nunca mais Hoje eu vou curtir, ninguém nunca vai, vamos vir a lela Vamos vir a lela Salve, salve minha rapaziada, eu sou Tadis TV hoje com mais um vídeo aqui no meu canal E rapaziada, no vídeo de hoje minha rapaziada, vou explicar pra vocês aí que não deu um bom final de semana Rapaziada, o negócio é o seguinte, pra quem não sabe, pra quem não conhece Eu sou Tadis TV, gravo vídeo pro Youtube, comprei recentemente uma Titan 150 E essa Titan 150 rapaziada, ela tem escape aberto, entendeu, o motor preparado e tal E já faz um tempo rapaziada, pra quem acompanha o canal aí sabe, já faz um tempo que a bicha tá incomodando com questão do escapamento Então, rapaziada, o que que eu tive que fazer? Eu levei uma multa semana passada, tinha que apresentar na PRF, eu não conseguia apresentar porque caiu sexta-feira santa, caiu um feriado Não conseguia apresentar Como eu não conseguia apresentar a moto, rapaziada, ela fica com um bloqueio judicial, bloqueio administrativo, eu não consigo transferir a moto Mas pra mim não ia ter problema, que na segunda-feira eu ia levar, apresentar a moto, ficava tudo kit Porém, no domingo eu fui sair com ela só pra comprar um sal, três quadras de casa, rapaziada E nessas três quadras eu trombei a polícia Trombei a polícia, rapaziada, aí vocês sabem o procedimento e tal, só que eu peguei e fui pra casa Quando eu fui pra casa, eu não vi a polícia atrás de mim, eles disseram que mandaram eu parar e tudo, eu não vi, cara, de fé mesmo E nisso, rapaziada, me gerou uma multa, uma multa e um processo por fuga, mas eu não dei fuga, rapaziada do céu Vocês acreditam em mim, vocês sabem que eu não dou fuga, vocês sabem que eu não sou disso Então, rapaziada, acabou, vim pra delegacia e tal, não foi um final de semana muito agradável Pra mim uma páscoa não muito agradável, né, mas de boa Agora, rapaziada, pulando todo esse assunto, o que eu vou fazer? Vim aqui, tô com o escape da moto aqui dentro, o escape original da moto Tô com o escape original da moto, tô com as chaves, eu vim regularizar ela pra tirar ela do pátio E nesse vídeo vocês vão ficar sabendo tudo como é que funciona essa parte de regularização, beleza? Vim aqui retirar a moto, ver se dá pra retirar hoje, se não só vou regularizar e ver o que dá pra fazer daí Beleza, rapaziada? Mas vai acompanhando aí que eu vou gravar tudo pra vocês e mostrar, fechou? Bom, rapaziada, já é outro dia, tô aqui na empresa de boa Aí eu vou gravar esse vídeo pra explicar pra vocês o que que tá acontecendo, galera É o seguinte, não liga o cenário aí, eu tô aqui atrás da empresa de boa Pra mim, sozinho, pra mim pensar bem, pra mim falar pra vocês o que que tá acontecendo, galera É o seguinte, no domingo, rapaziada, saí e dá uma volta com a moto A moto tava com bloqueio administrativo, porque eu não apresentei a moto na sexta-feira na PRF Por causa de escape, mais uma vez, né, rapaziada, por causa de escape Já... então, daí o que que aconteceu, rapaziada? Provavelmente esse vídeo vai tá cheio de cortes, tá? Porque eu vou pensar bem, vai me falar, então provavelmente vai ter uns cortes aí Pra diminuir tempo e tudo mais, beleza, galera? Só pra avisar E é o seguinte, galera, eu saí, fui comprar um sal, voltei Quando eu voltei, eu passei pela viatura, mas a viatura não pediu pra mim parar Simplesmente continuei o meu caminho pra casa Faltava três quadras pra me chegar em casa e continuei o meu caminho Nesse continuado de caminho, cheguei em casa, coloquei a moto na garagem atrás de casa De boa, não escondi a moto em momento algum O que que aconteceu? A viatura passou na frente de casa Viou a moto, voltou E simplesmente entraram pra dentro de casa, galera Chegaram, pediram se eu tinha moto, eu falei sim, tenho moto, tá aqui atrás Entraram pra dentro de casa, colocaram a arma na minha cabeça Falando que eu era vagabundo e tal, que eu era ladrão E... seguinte Eu acho que eles não podem entrar dentro de casa Comecei a falar pra eles, ó, vocês não podem entrar dentro da minha casa Vocês não podem pegar a moto Enquanto um estava me abordando, o outro pegou a moto e levou pra fora Ele não podia mexer na minha moto Ele pegou a moto e levou pra fora Disseram que eu empreendi fuga, que eu roubei a moto E que a moto estava com caixa de furto Não estava, rapaziada, eu tenho como provar Até eu vou deixar um print aqui no canto pra vocês verem como é que ela estava Beleza? O que apareceu no documento É... daí, rapaziada, é o seguinte O que que eu fiz? Falei, não, beleza Então você vai pro destacamento Como eu briguei com eles ali, né? Falando que não era pra eles levarem a moto Mas depois você vai junto Os juntos pro destacamento Cheguei lá e eles me deram uma multa É... de tacar um processo Por... Não obedecer a ordem de parada Eu prendi fuga Não empreendi fuga Em momento algum eu escutei nenhum barulho de sirene Ou ordem de parada Se tivesse escutado a ordem de parada Sem problema algum eu teria parado Porque eu não sou ladrão Eu não roubei a moto A moto é minha Tá tudo certo Pro cliente da moto Não iria correr nem a parada Tanto que eu já corri uma vez E eu sei qual que é o processo Todo pior que daí Entendeu, rapaziada? Então eu não iria correr Não tenho por que eu correr Então, simplesmente fiz isso aí Fomos tomando pro destacamento De tacar o processo Por dar fuga Sendo que eu não dei fuga Apreenderam a moto pro escapamento Deram multa de escapamento E mais algumas multas Que ainda eu não sei Então provavelmente vai ter um próximo vídeo Explicando pra vocês, rapaziada O que que aconteceu mais de multa Quanto de multa teve, beleza? Então só quis explicar melhor Pra vocês O que que aconteceu O que que tá acontecendo Toda a situação Não fiquei preso Entendeu? Só me seguraram lá mesmo Por umas duas, três horas Até sair o BO aí De questão de fuga Mas eu não dei fuga Beleza, rapaziada? Não tenho por que eu mentir também A moto simplesmente estava Com bloqueio administrativo E eu De boa, rapaziada Não roubei a moto A moto é minha Vocês sabem Tá paga Tá no meu nome Então tá tudo tranquilo Então é isso que eu queria explicar Pra vocês, rapaziada Só questão disso Não fiquei preso Não precisa pagar fiança Nem nada, galera Só isso mesmo Então vamos aguardar Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Pra acompanhar os próximos capítulos E vamos nessa, né, rapaziada? Vamos dar ali Vamos provar que a gente não é ladrão Ah, compreende cada coisa Mas é isso Tamo junto Valeu Obrigado E fui Tchau, tchau 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 Tchau